Música Estamos a partir de agora falando diretamente aqui da Voj, do grupo Voj aqui em Caxias do Sul numa parceria com gente pensante, gente que cria e eu fiquei impressionado com a sua apresentação, Sr. Oscar que a gente vê uma história de 30, 40 anos pesquisando a dificuldade de implantar as coisas no Brasil a falta de visão às vezes que a gente tem, da importância da pesquisa, da tecnologia agregada para melhorar o dia a dia das nossas comunidades Só vou me permitir não concordar contigo que no Brasil, porque é no mundo inteiro A história nos ensina isso, você olhar a evolução de todas as coisas que nós temos hoje muitas delas levaram muitos anos, uma delas é por exemplo a turbina, o motor a jato os ingleses fizeram funcionar o primeiro motor em 1930 e só começou a ser utilizado comercialmente no fim da década de 50, quer dizer, levou quase 30 anos Aqui a gente aprendeu, porque a gente levou 70 anos para fazer uma estrada aqui pequena levamos 45 para fazer um pavilhão, a gente que já tem essa experiência aqui mas eu gostaria que o senhor passasse para a gente um pouquinho porque a gente cria uma ansiedade, eu calculo para o senhor criando um projeto que nem esse vendo a coisa não acontecer aqui e tendo que implantar no exterior Qual é o grande trabalho? Quando eu vejo um grupo Vojiz abraçando uma ideia vindo nessa parceria, é esse o tema de casa? É fazer parcerias para conseguir encontrar a solução? Com certeza, o conceito do aeromóvel ele é apenas uma forma de movimentar pessoas com muito menos consumo de energia, com muito menos custo e esse projeto ele tem que vencer pelos próprios méritos e tem que se formar em torno dele uma cadeia produtiva competente, porque no fundo, no fundo o conceito do aeromóvel ele usa tecnologias e materiais perfeitamente conhecidos agregados de uma maneira diferente e aí precisa participação de toda uma sociedade, vai desde o planejamento urbano cada um, cada macaco no seu galho, como diz o outro então nós temos trabalhado junto com a Eze Eberle e a Vojiz agora já há muitos anos nós fabricamos equipamentos de automação para a Petrobras e sempre compramos motores aqui A gente vai falar muito aí, o pessoal está aqui, agora vamos se encontrar com a fraternização com a turma toda, mas o importante para nós é ver gente que nem o Oswaldo Vojiz, está aqui o Oscar, a turma toda, a equipe da Grupo Vojiz o Oscar Coester aqui quer liderança, gente que pensa que é o que o Brasil precisa gente que planeja o futuro, melhora a qualidade de vida para você que é da comunidade qualifica a área empresarial e faz da gente realmente um povo que não é só modo, é um povo que quer melhorar, se qualificar e entrar no primeiro mundo com gente que faz a diferença para melhor Música